Música Estamos recebendo hoje aqui em Brasília a campanha encabeçada pela Fiesp e pelo Ciesp Não Vou Pagar o Pato E como deputado federal quero cumprimentar nosso companheiro Paulo Skaff por toda essa movimentação e dizer que nós não apoiamos aumento de impostos no nosso país Parabéns Paulo, parabéns Fiesp, parabéns Fiesp A população não pode pagar o Pato Música